Fala galera, maravilha! Olha, hoje a aula é super especial e pra você que é um bom estudante, que tem seguido as minhas dicas, essa aula vai ser super legal pra você. Agora, pra você que é só aluno que só aperta o play e fica lá assistindo a aula assim, sabe? Ah, você acha que vai sofrer um pouco na aula de hoje, tá? Então se prepara. Mas quem sabe, isso não serve de puxão de orelha pra você. Melhor eu seguir as dicas do Rui, levar a sério, né? Talvez dê mais resultado. Então, bora lá, porque hoje a aula vai ser bem diferente. Até porque ela não vai ter material didático. E tem bastante conteúdo. Vamos lá então, mas se você não tá inscrito no canal do Cultiva e ainda se inscreva, deixa o teu like no vídeo pro YouTube, entender que esse material é importante, tá? Clique aqui no sininho pra receber as notificações e claro, se você quer dar aquela aprimorada no teu inglês, colocar aquele que a mais, você vai encontrar aqui no meu Instagram, arroba o Professor Reventura e no meu canal do YouTube, aqui também, muito conteúdo, inclusive, aulas ao vivo, semanalmente. Temos duas aulas ao vivo. Então, cola lá, porque com certeza você vai aprender muita coisa. Agora é o seguinte, galera. Nas últimas aulas, nós vimos, aprendemos a perguntar, é hora de fazer a tua coisa? É hora de almoçar? É hora de dormir? É hora de trabalhar? É hora do trabalho? É hora da diversão? É hora de... A gente aprendeu a fazer essa pergunta, lembra? Se você não lembra, vai lá e assiste. O nome da aula é Eze Time. Bom, a gente também aprendeu a perguntar que horas é alguma coisa, né? Por exemplo, que horas são agora? Você sabe essa, né? Você vai ter que responder essa aí hoje, então preste atenção. A gente aprendeu a perguntar, você trabalha às nove? Você almoça meio-dia? Ela janta às sete da noite? Eles trabalham de manhã? E você também aprendeu a perguntar, que horas você acorda? Que horas ela vai dormir? Que horas ele vai trabalhar? Tudo isso você aprendeu. Na aula de hoje nós teremos três passos, tá? Então a aula vai ser simples com três passos. Então é o seguinte, galera. Primeiro passo. Listen and answer. Eu vou fazer aqui pra você uma série de perguntas relacionadas a essa questão dos horários, tá? Então vai ser tipo prova oral agora. Essa aula aqui é prova oral. Peraí, é prova oral essa aula. Vou fazer várias perguntas relacionadas ao horário, usando essas três. É hora de tal coisa, que horas acontece tal coisa, e você faz tal coisa em tal horário, tá? E você vai ter que me responder. Agora, a questão é, quanto tempo você terá pra responder? O tempo que eu teria. Porque eu vou fazer a pergunta e eu vou dar aquele tempinho, enquanto eu penso na minha resposta, pra que você possa responder, certo? Então esse é o primeiro passo. Rui, cadê as perguntas? Estão aqui, né? Não hoje, bebê, não hoje. Hoje não. Hoje você vai ouvir e vai responder. Então, só faça isso, tá bom? Eu vou te fazer as perguntas e você me responde elas, ok? Então vamos lá. E assim, ó, o mais sincera possível. Eu tenho quatro papéis aqui que eu vou precisar pra quatro perguntas específicas. O resto eu vou colocando aqui. Depois a gente vê que bicho que vai dar. Vamos lá, então? Então, first question, uh, please, what time is it? Alright, and what time do you wake up? Right? Uh, do you have breakfast at 9 a.m.? What time does your mother wake up? Right? What time does your father go to bed? Do your parents have lunch at noon? Do you work in the afternoon? Is it time for snack? What time does your sister go to bed? Does your father go to work at 8 in the morning? What time do you have lunch? What time do your parents have dinner? What time does your brother start work? What time does your brother start work? Does your mother go to bed at 9 p.m.? Does your mother go to bed at 9 p.m.? Is it time for breakfast? What time do you take a breakfast? Does your sister have lunch at 2 p.m.? Is it time to have dinner? What time do you study English? What time do you study English? What time does your sister watch TV? Do your parents watch TV at night? Is it time for breakfast? What time does your brother brush the teeth? Is it time to start work? What time do your siblings call you? Is it time to wake up? Does your mother wake up at 5 a.m.? What time does your mother wake up? What time do you study English? What time do you study English? Is it time to finish the class? Yes Yes It is Muito bom Olha só Fiz várias perguntas para você Eu espero que você tenha respondido todas Então aqui está o primeiro step para você tomar Listen and answer Então você já ouviu e você já respondeu Se por acaso você não respondeu alguma Não tem problema Volta e tenta de novo E daí você vai para os próximos passos Vamos lá? Talk to me não era porque era fazer as perguntas agora e eu esqueci Né? De passar os slides Mas beleza Valeu, fechou a conta Agora vamos lá Olha só Segunda parte O que eu quero que você faça? Eu quero que você Listen again and write the questions Ouça novamente e escreva as perguntas Agora uma coisa muito importante Essas perguntas elas são muito pessoais Então nem tem como eu dar a resposta Porque cada pessoa aqui assistindo essa aula vai ter sua resposta própria Então ouça novamente Anote todas as perguntas E você vai pegar as respostas que você deu E você vai também anotar Use a aula de hoje para praticar O listening O comprehension É a compreensão do que foi dito O writing E o reading Obviamente porque quando você escreve você também vai ler o que você escreveu Então a aula de hoje era isso aí Era para você pegar todas as perguntas Responder Escrevê-las E para você não ter problemas Se você tiver alguma dificuldade Volta nas aulas anteriores Porque elas são a explicação Para todas as suas dúvidas Dessa aula aqui Agora você deve pensar assim Bom, agora o Rui vai colocar aqui as perguntas que ele fez Não O Rui não vai colocar aqui as perguntas que ele fez Porque hoje eu quero que você trabalhe somente isso Listening Comprehension Reading Beleza? A gente se vê na próxima aula Tchau 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 Tchau